Música 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 Rapaziada, tenho que gravar minha playlist de funk e punk Ainda estou aqui deitado, rapaziada Nossa, velho Olha isso, olha isso Olha isso, olha isso É um copo Rapaziada, falar em copo Deixa eu lhe mostrar um copo louco Que tá aqui O bicho tá cheio de bagulho Dentro, mas o copo é botar água Os cara botar pilha Vai entender, né Mas deixa eu lhe mostrar esse copo aqui Rapaziada, se liga Lucas Águas Representando nos vídeos aqui Do Matheus Fernandes Rapaziada, pra você ganhar esse copo aqui Nossa, velho, minha unha tá suja pra cara aí Pra você ganhar esse copo aqui Você tem que comprar 3 águas lá em Lucas Águas O link do Facebook dele Vai tá aqui na descrição E o número de contato Que é isso aqui, ó Pá Vai tá aí na descrição também Tá ligado? Então vai lá Compre suas águas E ganhe grátis Um boné Ou um copo desse Você que escolhe Eu escolhi o copo, né Porque eu sou foda E bebo pra carai Bebo água E é nóis E é run René René Rampo o vídeo agora, rapaziada Então rapaziada Primeira playlist de funk Que eu tô fazendo aqui Então vai segurando a primeira música Primeira música é de MC Lan Oxanaína Ô, любой Ô Ô, Seanaina Ô, Oh, Seanaina Ô, Seanaina Ô, xanaína Ô, xanaína Ô, xanaína 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 Tá querendo seitar na tromba Só quer seitar na giromba xanaína Xanaína Ô Ô, xanaína Vem co bugar na linguiça Ô, xanaína Vem rebolar na linguiça A segunda música da playlist de funk é de MC Don Juan, A Gente Brigou. A terceira música da playlist de funk aqui é de MC Kevinho, O Grave Bater. Vai segurando, moleque. Você acredita? E aí? É Kevin Jorge novamente. Quem diria? É o novo hit do verão, pra geral curtir. Ela joga o bumbum pro alto, não dá pra resistir. A quarta música aqui é de MC Zaki, participação especial de MC Vigari. Vai embrasando. Se juntou com a amiga e foi lá pra casa, abre a geladeira, pega com a tua bumbum. Depois de os cortes ela ficou animada. Caralho. Depois de os cortes ela ficou animada. Fiquei sabendo que você é malcriada e tu para. Já pode ficar pelada, não repara. Que a casa tá bagunçada. Se tá travada no meu som ela destrava. Ainda mais que tu tem cara de safada. A noite é uma criança, daqui a pouco vamos aí. Mas aproveitando que o esquenta é a que vai embrasando. Vai embrasando. Vai embrasando.